Oi, seus fofinhos, hoje eu fui aqui nesse jogo das pigs. Isso de destruir as pigs malvadas, né, Rafinha? Sim. Eu já tô preparado com a minha super arma. Pichão, pichão, pichão. E eu já tô preparado com a minha arma da próxima ilha. Eu tô com aquela ilha, aquela... Aqui, ó. Essa ilha. Não, pera, Dudu. O Rafinha tem o portal de dois rebirtes já? Não, não acredito. Sério? Sério, Rafa? Aham. Entra que eu quero ver. Tô curi... Ele entrou mesmo, Dudu. Ele entrou mesmo no portal de dois rebirtes. Eu tô... Eu não sei... Eu não sei o que pensar, Dudu. Antes eu tava com zero, com rebirt um, rebirt dois, rebirtida. E aí eu cheguei nesse level aqui que vai até no portal branco. Que vai até outra ilha que tem as novas pigs. E... E é duas vezes mais caro as coisas. Ah, evento duas vezes mais dano, Dudu. A gente tá com o evento no... Será que é no jogo inteiro ou só lá? É, pra gente também. O jogo tá com o evento, que a gente fica duas vezes mais forte. E o Rafinha comprou uma coisa, gente. Sabe, né, Rafinha? Eu acho que vocês já viram no começo do vídeo. Será? Se a galera já reparou... Gente, olha minha arma, né? Ela é muito faca, né? Agora... Fáquizinha. Fáquizinha. Meu Deus. Rafa, o tamanho dessa arma. Mostra pros fofinhos onde que você comprou essa arma, Rafa. Eu comprei ele lá no início do jogo, ó. Lá no começo. O Rafinha comprou, ficou muito... Ficou muito... Nossa, foi aí, né? Não, 100 trilhões de danos. 100 trilhões? A gente quer ver ela funcionando. Rafa, dá tiro nas pig lá na lua pra gente ver. As mais fortes são aquelas da lua que você tava, amor? Não, a mais forte do jogo é essa. Não, as pigs mais fortes pra você atacar. É aí, né? É, porque daí o Rafinha tem que passar pro próximo portal. Eu já consigo ir no próximo portal. Já? Já. Nossa, olha o tamanho dessas pigs, Dudu. Quanto que elas têm de vida, Rafa? Não sei. Dá um tiro nelas pra gente ver se a gente consegue descobrir. Nossa, olha quanto que ele tira de dano, Dudu. Dudu, não, 20 QD. 20 quadrilhões de dano a cada tiro que o Rafinha tá dando, meus amigos. Eu tô matando as pigs rapidão. É isso. Agora vamos pra as próximas pigs feias. Pai, aquilo não é quanto dano você tá dando. E sim quanto dinheiro você está ganhando. Ah, sério? Aham. Nossa, ele tá ganhando... Quanto de mochila que ele tá enchendo, quer dizer... Ah, o que ele tá enchendo. Entendi. Nossa, mas é muita coisa. 40 quadrilhões. E agora, Rafinha, pra ir pra próxima área, quanto que custa? Aí? 58 QN. Quintilhões. E o Rafinha... Nossa, é muito dinheiro. Hum, é muita coisa. O que o Rafinha tem que fazer pra conseguir mais dinheiro nisso? Já sei. O poderoso like dos fofinhos vai deixar o Rafinha milionário. Não, milionário não resolve. Quintilionário. Vai, fofinhos. Deixa o vídeo pro Rafinha ficar muito forte. Aí, olha o meu dinheiro. Nossa. Os fofinhos deixaram o like. E o Rafinha quase já tem dinheiro pra ir pra próxima área. É. Gente, ficou muito legal. Obrigado pelo apoio. Olha isso. Pera, Rafinha, se eu não me engano, tem uma opção pra você teleportar direto pra última área. Aonde? É o TP Free. Ali do lado esquerdo da tela. Aquele quadradinho pequenininho ali, ó. Do outro lado, meu anjo. Aqui? Esse. Clica aí. Agora... Es? What? Of... Free. Olha aí, ó. Você teleporta direto. Engreisado. Engreisado. Quê? Um tirão já matei. Nossa, também. Olha a força que você tá. Tem mais alguma coisa que você pode comprar pra ficar mais forte, fofinho? Eu queria comprar uma área de treinamento. Área de treinamento? Que área? Essa? É aquela lá que tá ali? Tá. Pera aí, Dudu. Me ajuda aqui, filho. Quanto que o Rafinha ganha aqui nessa área que ele tá? Aí, 80 vezes. Não é mais pra frente. 200 vezes, né, Dudu? Aham. Deve essa, Rafinha. Qual área de treinamento que você queria comprar, meu anjo? Aquela lá de Robux. Qual? Pera aí. Aquela. Eu acho que ele tá falando da área VIP, que dá 150 vezes. É, isso vai me ajudar. Ó, essa aqui. Essa é a ilha. Mas essa é 150 vezes, Rafinha. Ela só vale a pena a hora que dá Rebirth, porque depois já não vale mais a pena. Mas eu consigo dar Rebirth, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo. Será? Ainda não. Precisa de sextilhão. Você precisa liberar novas áreas. Você tem que liberar a próxima área. Vamos liberar a próxima área pra mostrar pros fofinhos? Vamos! Bora, Rafinha. Vai, conseguiu. E o Rafinha vai vender... Hã? 62! Viu, 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 gente? O Rafinha conseguiu rapidinho, né? Meu pai, daí é 499. Que... Que... Meu amigo. O Rafinha conseguiu. Hã, hã, hã. Vai lá, Rafinha. Última. Parece que é a última área do jogo, hein? É. Verdade. Não parece? Vai lá, Rafinha. Compra pra gente ver. Eu vou fazer o 3, 2, 1. Beleza. Faz o 3, 2, 1 pra gente, fofinho. 3, 2, 1. Vai, Rafinha. Comprou. Tá. Pera aí. Tem mais uma área ali na frente? Não. É rebirte. Ah, pra dar rebirte. O Rafinha conseguiu liberar todas. Olha o tipo dessas pig. É umas pig do espaço com os olhos vermelho e azul. Tem, Tito. Tem. Tem. O Rafinha tá na última área. Vamos ver. Enche meu dinheiro. Quanto dinheiro vai dar? Vamos ver. Eu tô curioso pra saber. Quanto que vai dar a hora querer encher? Fofinhos, quanto que vocês acham que o Rafinha vai ganhar? Acho que vai dar um trilhão. Não, um trilhão é pouco, Rafa. Você tava ganhando 20 quintilhões, mais ou menos. E agora, vai dar quanto? Quando encher? Pera, tava dando 20 quintilhões? Porque agora deu 20 quintilhões. Deu 17 quintilhões. Agora não lembro quanto que tava dando. Tô bugado. Será que os fofinhos tinham colocado nos comentários o que eles achavam? Não sei. Eu não entendi, foi nada. Vamos ver quantas vezes o dinheiro vai dar. Vamos ver agora, fofinho. Aí dá 350 vezes a mais, fofinho. Vai lá, enche o inventário agora e vamos ver pra quanto que o Rafinha vai. Ele tá com 22 quintilhões. Será que vai dar 17 mesmo, Dudu? Será? É bom que o Rafinha faz a trilha sonora, né, gente? Vai lá, Rafinha. Ai, o Rafinha morreu, gente. Vai lá, fofinho. Falta muito pouco pra você terminar de encher o teu espaço. Falta bem pouquinho. Nossa, vai, Rafinha. Confio. Meu Deus do céu. A trilha sonora do Rafinha é melhor. Rafa, filha sonora. É, ele tá ganhando 17 quintilhões mesmo, Dudu. Rafinha, vem no lobby aqui com a gente, por favor, aqui no começo do jogo. Chega aí, Rafinha. O Rafinha convidou alguns amiguinhos pra participar do vídeo dele. Mas nem a gente não apareceu no vídeo, né? Tá aqui os amiguinhos dele. O Mr. Black, o Jureg786. Quem mais, Dudu? Dos amiguinhos que o Rafinha convidou? O Jureg, o Black. É, isso, pai. É isso aí, porque a gente veio aqui participar. Nós nem ficamos junto com o Rafa, porque o Rafa tá muito forte e a gente é muito faquizinho, né, Dudu? Né, Rafinha? Sim. O seu fofinho, o vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau, seus fofinhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da arma do Rafinha poderosa, né, Rafa? Sim, agora eu vou morrer. Não! Coitado. Tchau, gente. Tchau. Tchau.